Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre comunicação e a importância dela nas nossas vidas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método de Respeito, onde você vai ter várias dicas de como conquistar o grande amor da sua vida. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que está super velhinha, está com a linguinha de fora, mãe, ela? Está, de lado. Ela está com a linguinha de lado porque ela não aguenta mais ficar com a linguinha dentro da boca porque está sem nenhum dente, né, Mães? Gente, eu vi uma reportagem muito legal no Yahoo Notícias sobre o Papa Francisco. Ele falou sobre a importância da comunicação, a importância da gente deixar o celular de lado e conversar uns com os outros. Eu tenho memórias afetivas muito importantes na minha vida, que é eu sentada com a minha avó paterna e a gente comendo, conversando, gargalhando. E aquilo era tão saudável, tão mágico, tão importante, que eu nunca vou me esquecer. Naquela época não tinha celular, né, como a gente tem hoje, enfim. Então a gente ficava mais tempo conversando mesmo na mesa, né, mãe? Era um momento incrível porque, assim, era um momento de troca, um momento que a gente, de fato, estava muito feliz. E, na época, além de a gente conversar mais, a gente se importava mais com o outro, a gente perguntava mais um da vida do outro. Olho no olho, sabe? Tipo, trocando ali uma ideia legal. E isso eu sinto um pouco de falta hoje em dia, sabe? As pessoas estão vivendo aí a sua modernidade totalmente líquida, né, cada um fazendo a sua correria. E pouco tempo se tem pra dar aquela paradinha, pra tomar um café, pra trocar uma ideia. E são poucos esses momentos, bem menos do que outrora. Outrora, claro que a gente tem que se esforçar pra que esses momentos existam, né? E eu gosto muito de conversar, eu sempre, quando posso, tô ali, sabe, ouvindo a pessoa, conversando. Gosto muito de tomar um cafezinho com você, né? A gente toma aquele café fresquinho, troca uma ideia e tal. É muito legal, gente. Claro que a tecnologia é uma coisa incrível, né? Possibilita que você fale com pessoas que estão longe, aprenda idiomas, enfim. É inegável o que a tecnologia está fazendo por nós. Mas o mais importante de tudo que tecnologia nenhuma substitui é o afeto, é o contato humano. É você chegar no seu filho, olhar no olho dele, perguntar como foi o dia dele, como tá indo na escola, dar um abraço, sabe? Diminua o tempo que você passa online. Diminua o tempo que você passa no virtual. Viva mais o real. Isso é primordial. Para que nós tenhamos vidas mais saudáveis, a gente tem que estabelecer vínculos reais. No virtual a gente vê muita coisa que não é real. A gente vê pessoas aparentemente perfeitas, mas é tudo luz, ângulo, tudo na base do truque, sabe? A vida real, ela é ali. Aqui e agora. É aquilo que a gente tá vendo, sabe? A gente precisa aprender isso para que a gente até tenha uma vida mais plena. Uma plenitude maior, né? Porque senão fica todo mundo no seu canto, vivendo aquele egoísmo, né? Não tendo aquela troca humana que é super importante. E esse assunto eu até resolvi conversar sobre, porque eu tava conversando com um amigo recentemente no trabalho e a gente tava falando justamente isso. Como a tecnologia mudou a forma com que a gente se relaciona, né? E a gente olhou pro lado, assim, tava todo mundo no celular, assim. Todo mundo, gente assim, reunido, tipo, em quatro pessoas e as pessoas não se falando, só no celular. Uma coisa angustiante até de se ver, sabe? Claro que a gente precisa do celular, os tempos mudaram, né? Muita coisa é feita hoje no celular, o celular facilita pra caramba a vida, enfim. Não tem como sair disso. Mas o que eu tô convidando você a fazer é dar uma desacelerada e separar momentos do seu dia aí pra tomar um café com a sua amiga, pra, sabe, conversar mesmo, sabe? Não ficar mandando emoji, figurinha o dia inteiro. Tem gente que só se conversa por figurinha agora. Não tem nem mais, sabe, o lance da linguagem verbal. As pessoas só falam por figurinha ou por emoji. A gente precisa do afeto. O que nos diferencia dos animais é a nossa linguagem. A gente precisa verbalizar aquilo que a gente tá sentindo e a gente precisa ouvir do outro aquilo que ele tem a dizer. E nada substitui o olho no olho, esse contato aí muito presente na vida do outro, tá? Então, se comunique mais, se importe mais com aqueles que estão ao redor. Tem pessoas que até dentro de casa se falam pelo WhatsApp, sabe? Fala com as pessoas cara a cara. E se continuar decidida a gente vai perder habilidades básicas de comunicação, empatia, de entender o outro. E isso é péssimo. E vocês de casa, o que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá na nossa rede de sucesso, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Isso aí, obviamente. Isso aí.